Música Nós acompanhamos os alunos que estavam no NutriCentro e agora eles vieram aqui para a cozinha degustar um beijinho um pouco diferente, o beijilho, que a professora Nayuza já explicou que é um beijinho feito com milho, né? E agora vamos ver o que eles estão achando aqui, vamos acompanhar. Pessoal, vocês estão provando o beijilho, né? Conta para a gente, o que vocês acharam? É muito diferente do beijinho convencional? Eu acho que não tem nada parecido com o beijinho. Não tem nada parecido? Mas é bom? É muito bom. O que vai lembrar o beijinho? Só o coco. E vale a pena, é uma opção mais saudável, né? Mais fitness, para quem busca aí, o verão está chegando, né? Então vale a pena testar em casa? Claro. Tá, obrigada meninas. E a TV Unimap segue na cobertura da 16ª Mostra Acadêmica e acompanhando o Dia da Universidade fin de hoje em dia. Obrigada. Tá, obrigada! Tá, outlines. A CIDADE NO BRASIL